Olá, muito boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Nós estamos chegando, eu sou Mariano Rodrigues, estamos começando aqui o programa Arte Brasil aqui pela TV Sinec, a sua TV, a web, a melhor TV de São Paulo, está aqui junto com vocês todas as terça-feira, o Mariano Rodrigues fazendo aí o Arte Brasil Show para todos vocês, muito boa tarde, como é que é? Estava com saudade? Eu também já estava com saudade de vocês, chegamos aí a terça-feira, hoje é 17 de dezembro do ano 2013, está já se aproximando o Natal, e você como é que está? Fazendo as correrias, já fazendo as suas compras aí, gastando aí, gastando dinheiro aí, gastando 10 terceiros, comprando presente, fazendo as compras de Natal, então para vocês que estão aí nas compras, uma boas compras para vocês que nós estamos chegando, também bom programa para tarde para você que está aí, você que está aí, que está aí, opa, vamos ver, em Assis, você que está aí em Registro, você de Santos, você de Itaiaí, você que também está nas Minas Gerais, nosso amigo Paulinho diz que hoje estava assistindo, que ele já pegou férias, hoje já assisti direto, então boa tarde para você Paulinho aí na cidade de Três Corações, nas Minas Gerais, é a cidade do rei, do rei Pelé, né? Cidade do Café Pelé, é cidadinha gostosa, aquela cidade lá de Três Corações, né? E nós estamos chegando a partir de agora, você está assistindo o programa Arte Brasil Show, você que está aí no Distrito Federal, é você aí, está no México, meus amigos mexicanos, que terça-feira participou aí com a gente, a gente, eu agradeço de todo o coração aí, é você que participa aqui na TV Sinec, acessa no site www.tvsinec.com.br. É para você também, que quer mandar o seu recado, quer mandar os seus e-mails, é só mandar aí, o e-mail, não sabe o e-mail ainda, então eu vou falar para você, é imprensa, é imprensa tvsinec.com.br, é só você acessar, mandar o seu recado, fazer o seu pedido, está gostando das músicas, está gostando do programa, então vai arrepiando, vai dando a sua opinião, vai falando o que tem que fazer, o que tem que deixar, o que tem que deixar para trás, se tem que ficar no ar, se tem que sair, a gente faz, você manda aqui, você não pede aqui, você manda, a gente está aqui apenas para executar o seu pedido, está bom? E para você também que está aí, que quer mostrar o seu trabalho, acessa o site www.tvsinec.com.br, se inscreve, você que dança, você que canta, você que faz um trabalho legal, você que é aí da arte, então manda para cá, não fique escondido não, vem aí, vem divulgar aqui com a gente, nós estamos aí para divulgar o seu trabalho, estamos aqui de portas abertas, de corações abertas aqui para receber vocês com todo carinho, tá bom? É muito boa tarde aos meus amigos apresentadores aqui da TV Sinec, todos eles, eu não vou falar nome por nome, porque são muita gente e não dá para a gente falar, mas tem uma ótima tarde para vocês também, que estão aí junto conosco, né? Todas as terça-feira e nós vamos começando já com os primeiros clipes musicals dessa tarde, para você que está aí assistindo, você que está nos Estados Unidos também, meu irmão, estou lá nos Estados Unidos também, curtindo aí, Portugal, ei, a galera lá de Portugal também, curtindo aí a TV Sinec, boa tarde para você, então você também pode mandar o seu recado aqui para a gente aqui, nós estamos aqui para atender a você, para fazer o seu pedido, para ler os seus e-mails, ver o que você está achando, tá bom? Então manda para a gente que nós vamos para o primeiro clipe musical, vai para você que está aí no México, você que está nos Estados Unidos, você que está aí também no México, Portugal, você aí do Distrito Federal, você de Assis, Osasco, a minha galera de Osasco também está comigo, né? Ô Sabrina, está tudo tranquilo aí, filha? Aí em Osasco também está bom, então vamos com o primeiro clipe da tarde, da tarde aí, ô produção, tá pronto? Eita, está na ponta da agulha, então vamos ver. Bom dia do Brasil Eita, está na ponta da agulha, então vamos ver. Só Deus sabe o que eu passei, o pranto que chorei, o que é tristeza e dor, quem me morou? Onde havia só saudade, hoje a felicidade, tudo se modificou com meu amor. Eu sofri, apaixonado, triste, abandonado nos bares da rua, tudo era infelicidade, só dor e saudade, feito sol sem lua. Eu andava, eu procurava, todos perguntavam onde anda, meu amor, ninguém sabia, até que o dia ela me ligou, minha vida mudou. Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Ponte do Brasil Eu sofri apaixonado, triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade, só dor e saudade Feito sol sem rua Eu andava, eu procurava, todos perguntavam onde anda, meu amor Ninguém sabia, até que um dia ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor, meu amor Meu amor voltou Meu amor, meu amor voltou Meu amor, meu amor Meu amor Meu amor Pois é, muito bem, tá aí o bonde do Brasil O dia que meu amor voltar também eu vou ficar todo contente, todo alegre Mas você tá aí junto comigo aqui na TV Cinex todas as terças-feiras Todas as terças-feiras a partir das 5 da tarde E aí você curtiu o bonde do Brasil Pra você que gosta do forró, meus amigos nordestinos que estão aí assistindo Todo mundo junto com a gente aí, né? Isso é muito bom, é bom demais É bom pra mais de metro Lembrando a você que a companhia de participação do Congresso A CPC, parte do Congresso CCC arrematou nessa terça-feira, dia 17 aí A concessão aí do trecho aí da BR Da BR 163 Que corta aí o Mato Grosso do Sul Com preço aí de que pode Com preço de pedágio De 52,74% menor do que aí o fixado pelo governo Olha só Então se aí já foi Já saiu isso aí Já vem aí Eles estão prometendo já baixar aí Eles estão querendo já baixar o pedágio Porque o pedágio tá demais A empresa ofereceu aí uma proposta de tarifa De 0,04381 por quilômetro rodado Ô louco, rapaz Isso aí, ou seja 4,381 Para cada 100 quilômetros rodado É o valor representado aí Em um pedágio aí É de 52,74% Em relação ao teto É de 0,0927 É fixado pelo edital, né É isso mesmo É o menor teto Aí entre aí 4 leilões aí Que foi 4 leilões que foram realizados aí É da rodovia federal aí Ô louco, rapaz Realizado neste ano Muito bem É Pedágio você anda de pedágio aí Pedágio, rapaz Você vai rodar aí Você se mata Se mata O dinheiro só dá pra pagar pedágio Não é isso mesmo? É, pois é E nós estamos aí todos os dias A gente tá aí Você vai participando aqui Pra você mandar esse e-mail Você acessa Você manda pelo e-mail Imprensa TV Sinec ArrobaBol.com.br Aqui no programa Arte Brasil Show É que vai ao ar Todos os dias É, todos os dias Não, todas as terças-feiras, né E você, pra você Quer mostrar o seu trabalho Quer divulgar o seu trabalho Então vem com a gente É só vir com a gente Nós estamos aqui Atendendo você com todo carinho Você que canta Você que é ator Você que é do teatro Tá começando agora É, porque tem muitos Muitos cantores Tá aí, tá começando Tá batalhando E não pode pagar Uma divulgação Numa grande emissora Numa rádio grande Aí numa emissora de TV Grande Porque é muito caro É muito caro mesmo Então vem com a gente Vamos pra mais um clipe aí Direção Produção Vamos Ei, minha produção Hoje tá aqui, tá Hoje não mando nada aqui Hoje tá quem tá mandando ele Ele que se vira lá Com a música lá Corta pra mim Minha filha Corta pra mim Tá difícil Quase a dia Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Te libera do teu prato Disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Quando ela passou Eu sem nenhum preconceito Com o amor Me aceitei Um mês e pouco Mais tarde Com ela me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Vou me embora Dessa casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão Em toda casa Foi que eu vim Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela é tão surpreenda Ela é como flor da senha E vai onde o vento quer Me enganou Me enganou Quando dizia É uma mulher Fazia um dia Quando ela chegou Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia Quando ela chegou Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu É, pois é, muito bem Vai pensando se não é pra machucar hoje Amado Batista O homem mais amado do Brasil Esse aí é das 40 mais Aí o amado também Cantando aqui No programa Arte Brasil Show Dessa quinta-feira Pra você que tá amando Pra você que gosta do amado Batista Gosta das músicas do amado E é muito bom Muito bom Você tá sempre aí com a gente Tem muitas coisas boas Pra você também Divulgar o seu trabalho É só vir com a gente aqui Cês sabem Cês sabia que tem muita Tem muita gente boa aí Pessoas boas mesmo Na rua Artistas de rua Que canta bem Tem uma arte muito bonita Faz muitas coisas legais E tá na rua Apenas batalhando Porque não consegue Não tá conseguindo fazer Não tá conseguindo fazer É um programa de rádio Um programa de TV Porque é muito caro Não é isso? Então o pessoal batalha Agora é o seguinte Tem uma coisa Depois que o pessoal consegue Que chega lá em cima Aí fica todo mundo Correndo atrás Não é isso? Enquanto ele tá batalhando Ninguém quer reconhecer ele Mas depois que ele batalha Que ele consegue fazer alguma coisa Aí todo mundo quer Quer estar junto com ele Todo mundo quer chegar Quer estar levando ele Para algum lugar E tá certo Isso é bom Isso é bom Você levar ele para algum lugar Mas é bom também Ele mostrar que ele é mais ele Ele tem força Ele tem capacidade Porque acho que cada um de nós Cada um de nós Tem uma capacidade Não vá pensar que não A gente tem uma capacidade Tem sonho E sonho é coisa boa De ser realizado Não é só ficar no papel É você deixar o sonho Ficar aí encostado Não Corre atrás do teu sonho Eu não pude Eu como não pude fazer Quando era mano Eu fiz agora Batalhei Corri atrás Fui lá E fiz Não é isso mesmo? Então é muito bom E hoje nós estamos recebendo aqui Nos estúdios da TV Sinec Aqui do programa Arte Brasil Show O Luiz Costa Não é isso mesmo Luiz? Positivo Boa tarde Luiz Tudo bem? Boa tarde meu querido Boa tarde Pois é O nosso amigo Luiz Costa Ele é um desses pessoal Que batalhando também Que batalha muito E hoje ele está aqui E ele vai mostrar um pouquinho Do seu trabalho Você vai Que música você vai cantar Luiz? Eu gostaria de mostrar Uma coisa que eu trabalho Meu é Noite Da minha própria autoria Noite é da sua autoria? Isso Noites É música, letra, arranjo Música, tudo minha Tudo, tudo Tudo, tudo Ah, então tá bom Então a gente vai ouvir aqui O nosso amigo Luiz Costa Ele que está chegando hoje Chegou aqui Eu nem estava esperando ele hoje, né? Mas ele hoje Que teve a oportunidade Teve o tempo para vir hoje Então ele veio Então vamos ouvir Então é noites, né? Noites Vamos ouvir então Uau! Quantas noites Eu passei nos bares Procurando Em vão me convencer Que apesar dos pesares Eu encontraria Forças pra viver Quantas noites Eu me sentir perdido Sem ter um amigo Pra me desabafar Quantas noites Passei em claro Como eu sofri Já me vi chorar Foi Deus Que te pôs No meu caminho Plantou flores Onde havia espinhos Hoje livremente Posso caminhar E a solidão Me disse adeus E foi embora Quem me viu Que me vê agora Vai ver também Que mudei demais Quantas noites Eu me sentir perdido Sem ter um amigo Pra me desabafar Quantas noites Passei em claro Como eu sofri Já me vi chorar Foi Deus Que te pôs No meu caminho Plantou flores Onde havia espinhos Hoje livremente Posso caminhar E a solidão Me disse adeus E foi embora Quem me viu Quem me vê agora Vai ver também Que mudei Demais Oh, tá aí Muito bem Noites Luiz Costa Grande música aí Luiz Cantou bem Mandou bem Essa música aí É toda sua Letra, música Letra minha Letra minha Música e tudo É tudo né Há quanto tempo você está no ramo da música Luiz? Há muitos anos Desde Desde 12, 13, 14 anos Que eu mexo com música Mas nunca tive aquele pulo maior Nunca teve a oportunidade Nunca teve a oportunidade De chegar mais na frente Justamente Justamente A oportunidade Nunca tive ainda Então Eu acho que por aqui Seria o primeiro empurrão Que a gente está dando assim Pra você Pra você Luiz Pra você chegar A realizar o seu sonho Que é muito bom Ser realizado Mas me fala uma coisa Tem alguém Algum músico Na sua família Você vem de alguma família De músico De pessoas Que mexem com a arte Rapaz, por incrível que pareça Não É só eu mesmo Não, né? Só eu Eu fui o único Que partiu pra essas coisas Isso é bom Isso é bom Você realizar aquele sonho Que você tem Porque eu acredito Como você disse Que é dentro de 13 anos Que mexe com música E por incrível que pareça Foi sábado Sábado eu estava passando Ali na rua 15 de novembro Não é isso mesmo? Positivo Positivo Estava passando na rua 15 de novembro E estava um rapaz lá Com um violão Estava cantando lá Quer dizer Estava passando o CD E ele estava só acompanhando Ali no violão E eu gostei Eu gostei muito Do trabalho dele E cheguei próximo dele Lá Entreguei um cartão Cumprimentei Passei um cartão Ele ficou me olhando Assim meio atravessado Olhou no cartão Olhou na minha cara Falei É você mesmo? Sou eu mesmo Então é isso aí Luiz Eu acho que é muito bom Mas antes de você cantar mais um Sinta mais um pouquinho ali Antes de você cantar mais um Já já eu te chamo Eu vou falar mais uma Coisinha aqui Pois é Muito bem São Paulo segue aí Como principal Com a principal Economia do país Mais a participação da cidade No PIB Produto Interno Bruto Nacional Caiu em 2011 Pelo segundo ano consecutivo Para 11,5% Segundo dados Digitados Segundo dados Divulgados aí Nesta terça-feira De 17 Pelo Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística E o IBGE Isso mesmo Em 2010 São Paulo Já tinha reduzido aí A sua fatia No PIB brasileiro Para 11,8% Antes aí 12% aí Verificado Em 2009 Quer dizer Aí o negócio aí Aumenta Cai Segura Segundo o IBGE A capital paulista Foi o que mais Produziu aí E participação Percentual Em 2011 Entre aí Os municípios Com as maiores Com as maiores Economias do país A perda De 0,3% Foi a maior Foi a maior Entre 24 Entre os 24 municípios Do país Que geram aí Individualmente Pelo menos 0,5% Do PIB nacional Eita Mas velho Opa Aqui tem umas coisas aqui Que eu vou te falar A gente Fica pensando assim Que eles falam Que caiu o desemprego Aumentou a produção Mas a gente vê as coisas Para tanta gente desempregada Segundo a pesquisa Segundo a pesquisa O segmento Comercial E serviço De manutenção E reparação E os serviços aí Intermediações Financeira Seguro Seguro privado E Segundo a previdência Completamente Os serviços Relacionados Foram Os principais Responsáveis Pela perda Da participação De São Paulo Nossa senhora Se teve perda O bicho foi pegar Vai ser bom mesmo Mas deixa eu mandar Um abraço aqui Para a galera Que está aí Você que está aí Em Jundiaí Você que está em São José dos Campos São José do Rio Preto Você que está aí Em Ribeirão Pires Muito boa tarde Um grande abraço Para vocês Um grande beijo Para você Que nos acompanha Todas as terças Feiras aqui E para você também Que acompanha aí A programação da TV Sinec Já acessou o site Já mandou Já mandou Já fez Já mandou o seu pedido Já Já mandou o seu e-mail Para a gente Daqui mais um pouquinho A gente vai ver os e-mails Porque agora A gente vai ouvir Mais uma vez O meu amigo Luiz Costa Cantando mais uma música De ele aí Tá bom? E já já Nós vamos para aquela sessão Mais gostosa Que você sempre está esperando Que é a sessão para você Que manda os e-mails Para a gente Agora são 17 horas Mais 29 minutos E a gente vai ouvir Mais uma vez O Luiz Costa Com a música Da sua autoria Vamos lá Luiz Qual é a música Que você vai cantar agora Agora eu vou cantar Uma música chamada A Desdita A Desdita É uma letra minha A letra minha É aquele cara fazendo Chantagem A música Eu costumo dizer Que é uma música Chantagem O cara está fazendo Uma chantagem Em cima da coisa A mulher Para que ela volte Mas por que? Mas por que a Desdita? É porque Desdita Você tinha Você tinha alguma namorada Com esse nome? Não, não Eu não fiz assim Praticamente para mim não Essa aí a gente fez Eu peguei e escrevi Não assim falando Totalmente de mim Naquele momento não Acho que eu fiz Alguém mandou fazer isso Aqui na minha cabeça Mandou E Desdita Quer dizer Desventura Então a música realmente A Desdita Porque assim As vezes você começa ali Brincando Você começa escrevendo ali Uma coisa brincando Você acha que aquilo ali Não tem nenhum significado E no fim você acaba escrevendo Fazendo um trabalho bonito Um trabalho ótimo Não é isso mesmo? As vezes você brincando Você escreve uma música Você faz uma poesia Você nem está imaginando As vezes você nem está pensando Naquilo ali Mas quando você termina Está escrevendo De repente Já saiu uma música Já saiu uma poesia Já saiu uma coisa Saiu um texto legal Não é isso mesmo? Positivo Música Eu acho que é uma psicografia Eu acho que Quando alguém quer mandar alguma coisa Vem aquela letra Já vem a coisa Fala assim Manda isso para mim Fala isso para mim Eu acho que é isso Então vamos lá Ouvir a Desdita Que vai lá para o Rio Grande do Sul Para a minha galera Que está curtindo Os nossos internautas Um abraço para todo mundo Que está ouvindo a gente Um ótimo dia Rio Grande do Sul Um abraço para todo mundo Rio Grande do Sul Paraná Ponta Grossa Que está também junto com a gente O Brasil inteiro Todo mundo que está com a gente E mandar especialmente Para nossos irmãos portugueses Que estão em Portugal Também vindo aí A TV Cinec Eu estive lá em Portugal Eu morei 3 anos em Portugal Vamos ouvir então a Desdita Música Se o nosso caso Terminar Viu Viu Não me responsabilizo O que vem a acontecer Minha vida sem você Corre um sério perigo Se você me abandonar Viu Viu Posso perder a razão Vou fazer grave de fome Sentar no meio do trânsito Pra chamar Sua atenção Se não para Parou Viu No que diz Meu coração Se você não acredita Vou me entregar Vou me entregar A desdita Mas não quero A solidão Se não para Parou Viu No que diz Meu coração Se você não acredita Se você não acredita Vou me entregar A desdita Mas não quero A solidão Se você não acredita Se não para, parou, vive o que diz meu coração. Se você não acredita, vou me entregar a desdita, mas não quero a solidão. Se não para, parou, vive o que diz essa canção. Muito bem, está aí o nosso amigo Luiz Mendes aqui no programa Arte Brasil Show. É Luiz Costa, que Luiz Mendes, é Luiz Costa aqui no programa Arte Brasil Show. Mas também isso é demais, é o papel do CD na mão aqui, rapaz, nós chamamos Luiz Mendes na Nerd Home. Ô Luiz, eu vou te falar uma coisa, é muito bonita essa música. Obrigado. Eu agradeço a sua participação aqui comigo, mas antes de você sair, você vai deixar contatos para a show, quem quiser contratar o show do Luiz Costa, para quem vai ligar, qual é o telefone, e-mail. Está no disco, depois eu passo para vocês. Você não tem aí? Eu tenho. Não tem de cabeça? Eu posso passar? Pode passar, tranquilo. O telefone de São Paulo, 11, 9, 1, 6959-4874, o telefone da Oi, e aqui o 9, 5448-2068, aí da TIM, São Paulo. Vai falar com quem, Luiz? Pode falar comigo mesmo, Luiz Costa. O e-mail você tem? E-mail, lco, l de Luiz, c de Costa, o de Oliveira, lco.costa, costa com dois t, arroba gmail.com. Então, esses aí são os contatos do Luiz Costa, que é aqui o 9, 6959-4874, que é o 9, 9, 5, 9, 4, 8, 7, 4, não, é 9. Esse telefone não está funcionando? Esse não funciona? Não, não, não. Mas você pode ligar aqui no 9, 5, 4, 4, 8, 20, 6, 8, que é o telefone da TIM, com certeza que esse aqui vai funcionar, não é isso mesmo? Luizão, um abraço para você, eu te agradeço com todo o carinho aqui, a sua participação aqui no programa Arte Brasil Show. Eu tenho certeza que um dia você vai ligar com mais tempo e a gente vai marcar legal, para a gente bater um papo legal aí, com mais tempo, tá bom? Com certeza. Valeu para a tua participação. Agradeço muito, valeu a pena te conhecer, muito obrigado, obrigado Brasil, até a próxima, Deus quiser. Valeu, Luizão, você está curtindo aqui o programa Arte Brasil Show, aqui pela TV Sinec, acessando o site www.tvsinec.com.br. Mas olha só, um ônibus de turista caiu na ponte aí, sobre a represa de Vaçocca, ali na BR-376, ali na Tijucas, na região metropolitana de Curitiba, aí por volta de uma hora da madrugada, desta terça-feira, né? Você vê como é as coisas, né? O pessoal vai passear e acaba acontecendo desastre, né? Nesta terça-feira de 17, de acordo aí com a Polícia Rodoviária, a Polícia Rodoviária Federal, seis pessoas morreram no local, né? Pois olha como é que é as coisas, seis pessoas morreram no local. E ainda não se sabe o número exato de pessoas feridas. Ô louco! A estimativa da Polícia Rodoviária Federal é que pelo menos aí 30 pessoas tenham se machucado aí neste acidente e sido encaminhada para os hospitais aí de Curitiba e Joinville, né? No norte, catarinense, ao menos seis pessoas, ao menos seis passageiros estão aí em estado grave. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, a informação que daí é do G1, né? Opa! Deixa-me ver aqui de onde é que vinha o ônibus aqui, o negócio aqui correu aqui, foi uma carreira danada, mas a gente acha já, 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 já a gente tá achando. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ô meu filho, pra que correr tanto assim? É, não corre tanto não, viu filho? É muito feio você ficar correndo aqui. É, muito bem. De acordo aí com a Polícia Rodoviária Federal, isso eu já vi, ainda não se sabe o nome exato de ferido, mas são 30 pessoas, né? Hum, Furincã, deixa-me ver aqui. Eita, nós aqui, ô produção, calma aí, homem. Já sei, já sei, já me achei aqui, já tá no ponto aqui. O ônibus caiu de uma altura aí de aproximadamente 10 metros, né? Segundo aí funcionários da autopista Litoral Sul, a concessionária responsável aí pela rodovia, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, acredita que a causa aí do acidente tenha sido aí de óleo na pista, né? Tendo óleo na pista aí, derrapagem do ônibus aí, acontecendo esse acidente, né? O veículo era de, o Sergipe era de, o veículo era de Sapiranga, era de Sapiranga no Rio Grande do Sul, e foi até São Paulo com o objetivo de levar aí o grupo, era para fazer as compras de Natal, né? Isso mesmo, olha só, mas que coisa, que pena, que dó, só Jesus, né? No momento aí do acidente aí, eles estavam aí fazendo a sua caminhada de volta, já estavam de volta de São Paulo ao seu destino, levando as suas compras, né? Para você ver como é que é as coisas. Às vezes uns rir, outros choram, não é isso mesmo? Quantas pessoas, quantas famílias estão chorando aí as mortes aí dos seus entes queridos, não é isso mesmo? A gente entrega na mão de Deus, porque se foi óleo derramado na pista, e agora eles vão apurar quem é o responsável por aquele trecho ali, né? Para ver como é que fica, como é que vai ficar isso aí. Mas o ônibus cair na altura de 10 metros é muita coisa, né? É, pois é, chega naquela hora boa, a gente vai agora para um clipe musical, e na sequência nós vamos para a nossa sessão gostosa. Vamos lá, produção, vamos lá! Uau! Corta pra mim! É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro, é tenso demais! Simbora! Beijar, eu gosto, beber, adoro, qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Tem barra, tô pronto, se é festa, me chama, sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada, tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro, é tenso demais! É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro, é tenso demais! Beijar, eu gosto, beber, adoro, qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Tem barra, tô pronto, se é festa, me chama, sou sempre escuro e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada, tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro, é tenso! É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro, é tenso! Simbora cantar, vá! É meu defeito, eu bebo mesmo, é tenso! É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro, é tenso demais! É tenso demais! É tenso demais! Eu também acho que é tenso demais aí, tá? Fernando Sorocaba, mais uma vez, marcando cartão aqui comigo! Então, nós vamos pra aquela sessão gostosa, pra você que tá esperando, nós vamos atender, opa, nós vamos aqui ler o e-mail aqui da Lúcia, da Lúcia Mendes, a Lúcia Mendes tá onde? Ela fala assim, oi Mariano, tô aqui, eu sei que você tá aí, você tá aí, eu tô aqui, mas você tá onde? Ah, achei aqui onde ela tá, ela tá lá em Sorocaba! Ô, o Fernando de Sorocaba cantou pra você aí de Sorocaba, não é isso, Lúcia? A Lúcia Mendes tá aí junto com a gente, boa tarde, tudo bem? Lucinha, um beijo pra você, tá minha linda, a gente tá brincando com você aqui pra passar o tempo, porque o tempo, eu vou te falar, é, o tempo aqui se a gente não brincar vai longe, né? Mas tem aqui também a Joelma Pereira de São Paulo, tá participando aqui, tá mandando o seu e-mail, deixa ver o que ela tem aqui, é, participando conosco aqui, oi, parabéns aí Mariano, o seu programa é demais, um beijo, um beijo também pra você, minha linda, da pontinha do coração, tá bom? Eu vou mandar pra você um coração limpo, sem maldade, só porque você mandou esse e-mail gostoso pra mim, então vai um coração limpo, sem maldade, com um grande beijo pra você, tá certo? Joelma de São Paulo participando aqui, é, mandando os seus e-mails aqui no imprensatvcinec.com.br e nós vamos para o próximo que vem agora, é, deixa ver, é, Luiz Madeira, é Luiz Madeira? Ô, louco, tá onde, mas é em São Paulo também, rapaz, Luiz Madeira, é Madeira mesmo, deve ser de Portugal, né, porque Madeira, se não é, Madeira tem que ser lá de Portugal, de Portugal, é, deixa eu ver aqui, opa, essa aqui não foi pra mim não, rapaz, essa aqui foi pro Luiz, foi pra você, essa que veio aqui aí, ó, olha só, rapaz, é, parabéns Luiz, sucesso pra você, Mariano, tô assistindo você, obrigado, obrigado, viu? É, deixa eu ver, hum, é isso mesmo, é Luiz, Luiz Madeira que tá aí junto conosco aí também, ela tá em São Paulo, obrigado, obrigado pelo carinho aí, que você tá participando aqui com a gente, vamos rapidinho, porque tempo é dinheiro, se o tempo é curto, o dinheiro também é, faltando agora 10 minutinhos pra gente terminar o programa, agora são 17 horas, mais 45 minutos, nós vamos atender também a Ruth Santos, que tá aonde? Pernambuco, ô meu Pernambuco querido, participando aqui com a gente, mas ela só não falou a cidade lá do Pernambuco, onde ela tá, ô gente, tu tá aí no Pernambuco, bichinho, tu tá curtindo aí o teu conterrâneo aqui, aqui no São Paulo, aqui com o programa Arte Brasil Show, eu acho é bom que tu tá aí junto conosco aqui todos os dias, é, Mariano, o que você achou aí sobre, ô, opra, o que você achou aí sobre aquele time de futebol, é, ter perdido, ter perdido o apoio, é, ô, rapaz, o que é isso, rapaz? Eu não trouxe pra aquele time não, rapaz, deixa eu ver aqui, hum, apoio da Nissan, é, ter perdido o apoio da Nissan, porque, é, por causa aí da palhaçada dos torcedores, abraço, eu sei lá que palhaçada foi, que palhaçada que eles fizeram, aquilo ali eles fizeram foi uma loucura, menina, você sabe, sabia que aquilo ali foi uma loucura? Como é que o cara vai, 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 vai se matar, vai assistir um jogo de futebol, e vai acontecer tudo aquilo que tá acontecendo, antigamente, antigamente você ia no estado de futebol, você podia levar sua esposa, seu filho, podia levar sua família, que não acontecia nada, você entrava e saía de boa, mas agora, velho, agora eu vou te falar uma coisa, viu, eu vou te falar uma coisa, você vai no campo de futebol, você sabe que vai, mas saber se volta a Nissan, você não sabe se vai voltar não, porque a barbaridade tá demais, a coisa tá demais, e você vai ver coisa, preste bem atenção, você vai ver coisa, é agora nessa copa, viu, é porque nessa copa aí, só quem vai poder assistir é quem tem dinheiro, quem tiver dinheiro vai assistir, quem não tiver vai ficar de fora, aí é onde o bicho vai pegar, preste bem atenção, pois é, de Osasco nós temos aqui também a Renata, a Renata tá aí também, é, tá também vendo aí o programa Arte Brasil, sou um beijo pra você, minha querida, Mariana, adorei o Luiz, muito, muito simpático, desejo, tudo de bom pra ele, né, Ah, tá bom, tá bom, vai, vai torcendo por aí mesmo, pra eu nada, né, tá bom, mas eu mando um beijo pra tu, ele também tá mandando um beijo pra você, tá bom, é você que tá aí, Osasco, tá certo, minha linda, ele também tá mandando um beijão pra você, ele tá ali só de cantinho, só prestando atenção na coisa aqui, viu, é a Patrícia Silva, a Patrícia Silva, olha, rapaz, eu tô lá no Piauí, Piauí, ô, você sabe por que que a cidade do Piauí chama Piauí? É, sabe? Eu vou falar pra você por que que é. Quando, quando São Pedro, quando Nosso Senhor tava, tava dando o nome da cidade, começou o mundo, Nosso Senhor tava dando o nome da cidade, quando chegou lá nessa cidade aí, nesse lugar aí, aí faltou um nome, né, quando faltou o nome, São Pedro perguntou pra ele, ô, Senhor, e aí? Ah, qual é o nome? Aí, São Pedro, São, é, Nosso Senhor ficou olhando assim, pensou, pensou, e falou, Piauí, é aí, né? Pois é, ficou Piauí, tá até hoje, mas a Patrícia lá do Piauí, obrigado pelo carinho, minha linda, beijo pra você, todos vocês que tão aí no Piauí, curtindo aí o Arte Brasil Show, Oi, Mariana, adoro o seu programa, e é super alto astral, legal, e é da hora, né? Beijo pra você, beijo pra você também, linda, já mandei, torna mandar você do Piauí, não só pra você, mas todos os nossos amigos piauiense que tá curtindo aí, a TV Cinec, fica sempre aí, com a sua telinha ligada aqui, que tem uma galera legal aqui, é Jussara, a Jussara Pereira, que tá onde? Penápolis, ô, Penápolis, chegou a ver de Penápolis aqui, com a gente aqui, vamos ver que a Jussara, a Jussara tá falando pra nós aqui, deixa eu ver se ela tá torcendo pra mim aqui, ou se ela tá torcendo pro Luís, ô, Não, 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 não é ciúme não, gente, que é isso, eu não sou ciumento não, que é, para com isso, é, Oi Mariano, é, você é muito, você é muito simpático, obrigado, gosto do seu, gosto do seu programa, adorei o Fernando e Sorocaba, é, é, gosta do meu programa, e gostou do Fernando e Sorocaba, não é? Tá bom, tá legal, eu não gosto do Fernando e Sorocaba, porque ele soma, mas eu gosto das músicas dele, tá certo, beijo pra você, minha linda, fica por aí, que a gente, a semana que vem, a gente tem mais Fernando e Sorocaba aí pra você, tem mais um aqui, que vem aqui, vamos ver, opa, para de preguiça, meu, vamos funcionar aí, aqui tá igual eu, tá igual eu o negócio aqui, só se vinha depois, esse aqui já foi, falta agora 10 minutos, e a gente vai ver, vai ver mais um clipe musical, a rocha produção, tá pronto, põe na ponta da agulha, uau, corta, põe isso no almo, dá trabalho pra fazer, põe exclusivo, oxe. Vamos lá, só Deus, só Deus, E Deus fez a terra e o céu Fez você em seu mel E me fez só pra te amar Eu sou o seu bolívio Te expirou a flor pra te beijar O coração é regador de flor Te regando amor, você vai me amar Meu coração é regador de flor Te regando amor, você vai me amar Amor a flor Oh, 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 oh Flor, aonde foi você flor? Flor, com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a dor E tem você pra mim Só Deus, só Deus Deus fez a terra e o céu Fez você em seu mel E me fez só pra te amar Eu sou o seu bolívio Te expirando aqui Glor pra te beijar Amor a flor Meu coração é regador de flor Te regando amor, você vai me amar Ah, 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 ah Cê vai me matar a flor Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Luiz Costa Hoje aqui nos estúdios Ele que já cantou as músicas É igual a música dele Eu vou embora Eu volto terça-feira Tempo é dinheiro E se tempo é dinheiro O tempo é curto Dinheiro também é E eu tô indo embora Volto na terça-feira Se Deus assim nos permitir Não, terça-feira não Terça-feira é Natal, né? Terça-feira é Natal? Terça-feira é Natal Mas nós estamos aqui, velho Aqui não tem feriado Não tem dia santo Não tem nada Valeu, gente Fiquem com Deus Beijo no coração Tchau, tchau Fui Eita, mazã Rocha, meu filho Oi 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 Oi